Uma história para sua reflexão Imagine se você tivesse todos os dias exatamente R$ 86.400 para gastar em uma conta no banco. Ao final de cada dia, sua conta era zerada e novamente eram depositados R$ 86.400. Todos nós somos clientes deste banco. Este banco chama-se tempo. Deus nos dá R$ 86.400 todos os dias para serem vividos da melhor maneira possível. Amando, aprendendo, ensinando, caindo, levantando, vivendo. Para saber o valor de um ano, pergunte para um garoto que repetiu de ano. Para saber o valor de um mês, pergunte para uma mãe que teve seu filho prematuro. De uma semana, para um editor de um jornal semanal. De um dia, para pessoas que têm tarefas importantíssimas para serem feitas urgentemente. Para saber o valor de uma hora, pergunte aos amantes que não veem a hora de se encontrar. De um minuto, a quem perdeu um avião. E de um segundo, para quem conseguiu evitar um acidente de trânsito. Para saber o valor de um milésimo de segundo, pergunte a um atleta que ficou com o segundo lugar nas Olimpíadas. Por isso, não desperdice o seu tempo. Ele é o seu bem mais precioso. E é com Ele que você vai estar com as pessoas que você mais ama. Seus filhos, suas esposas, seus maridos, seus pais, seus netos, seus avós. A gente só dá valor quando perde. Percebe que tinha tanto beijo para dar, tanto abraço. Precisamos viver o agora. Não adianta pensar lá no futuro. O ontem é história. O amanhã é um mistério. E o hoje é uma dádiva. Por isso que é chamado de presente. Presente de Deus. Pense nisso. Jô da FN.